Fala galerinha do YouTube, bom dia a todos, com vocês Valdely Juni em mais um vídeo Pessoal, estou com essa televisão aqui, ó, de um cliente nosso aqui da loja É uma televisão de 50 polegadas da LG, ó, modelo 50LA6200 Esse aqui é do nosso cliente, nosso amigo Jorge Que deixou essa televisão aqui com a gente pra fazer um reparo Vou mostrar pra vocês agora o defeito dela, tá? Estou aqui sozinho, vou tentar com a mão só ligar pra vocês poderem ver, ó Eu vou apertar o power aqui, ó Vamos ver o que ela vai fazer, vou mostrar a vocês, ó Deixa eu ver se ela vai fazer esse defeito aqui Ó, piscou, tá vendo? Ó, vou tentar desligar ela de novo, vou ligar Ela aparece o LG rapidinho Pisca Vê se eu consigo aqui de novo Viu, piscou, viu? Então esse é o defeito Ela pisca E fica só com áudio Então o típico defeito de barramento de LED Fizemos a compra aqui, ó Compramos os kits Os kits dos LEDs todos novos, tá? Como vocês podem ver aqui, ó Tudo novo E nós vamos abrir pra mostrar pra vocês Esse defeito Beleza, pessoal? Então mais uma vez aqui agradecendo o nosso amigo Jorge Pela confiança no nosso trabalho Vamos agora terminar de abrir Já removemos a tampa Agora vamos remover todos esses parafusos aqui Que ficam nas laterais Em volta da TV toda Beleza? Feito isso, a gente Coloca a televisão com a tela para cima Pra poder remover a moldura Em seguida, a tela E depois os difusores de luz Acrílico E aí a gente já tem acesso A os kits de LED E quando a gente balança a televisão A gente percebe também Que os prismas caíram O que são os prismas? Os prismas são isso aqui, ó Beleza? O LED fica aqui embaixo Então nós vamos estar fazendo esse Esse reparo E um detalhe importante É colocar tudo novo Beleza, pessoal? Às vezes Queima uma barra só Aqui são várias barras, certo? Aí queima uma barra só Aí o técnico quer trocar Apenas aquela barra que queimou Não é Não é válido fazer isso O ideal é fazer A troca dele Do kit completo E é o que a gente faz aqui Beleza? Às vezes a pessoa vai no barateiro Achando que vai se dar bem Aí faz mais barato O camarada troca só A barra que queimou E o que que acontece depois? Defeito volta, beleza? Então aqui não Aqui a gente já faz um serviço Pra que não volte mais Beleza? Não é falando mal Não é criticando Que cada um trabalha de um jeito Mas estou só passando Pra mim a forma que eu trabalho Eu não vou querer fazer Essa televisão aqui Que dá maior trabalho Pra tirar Pra desmontar Risco Porque a tela é uma tela grande E chegar na hora Eu vou ter que refazer o trabalho de novo Então Tempo pra gente é dinheiro Então quanto mais rápido Eu fizer o trabalho E entregar pro cliente E esse trabalho não voltar Pra mim é extremamente importante Beleza? Então Vou partir pra desmontagem E depois eu mostro pra vocês Já sem a tela Só no gabinete Pra gente poder ver o defeito E comentar Sobre ele E a gente dar sequência Trocando e botando tudo novo Beleza? Então continua com a gente Se inscreva no canal Curta Compartilha E até o próximo vídeo